Sou o sacerdote Mateus e hoje eu vim falar sobre o Exu Mangueira. É importante lembrarmos que o meu principal intuito com esses vídeos é falar um pouquinho sobre as características gerais de Exu e Pombogira. Mas devemos lembrar que cada espírito traz consigo as suas características, os seus gostos e a sua forma de trabalhar. E todo devoto tem por obrigação conhecer a fundamentação de seus ancestrais. O Exu Mangueira é um Exu ligado à proteção, é um Exu ligado às encruzilhadas e às estradas da mata. É Exu Mangueira quem está te vigiando ao você entrar no reino da Macaia, ao você entrar na mata. Ele também é um magnífico magista. Ele conhece o poder das folhas e para que cada folha deve ser utilizada e na sua dosagem certa. Por esse motivo, ele também está ligado à medicina, também está ligado à cura, pois as folhas é quem promovem as curas no nosso cotidiano. O Exu Mangueira, ele também vai te direcionar para que você encontre a folha que você está procurando, para que você, ao adentrar a mata, buscando algum elemento, buscando algum objeto sagrado, você também consiga encontrar e também vai te proteger de ataques de animais ou até mesmo ataques de algumas pessoas que possam estar ali na mata também. Então, ele está ligado diretamente ao reino da Macaia, ao reino da mata. Então, ele está ligado a essa proteção. Também é uma grande proteção espiritual na vida de seus devotos e um perfeito magista, um perfeito conhecedor de todas as folhas e todas as magias utilizando folha. Então, se você deseja conhecer folha, se você precisa utilizar alguma folha, você deve ter uma conversa aí com o Exu Mangueira, que com certeza ele vai te trazer um direcionamento correto e talvez até mesmo um medicamento realizado à base de folhas que possa te curar. Espero ter esclarecido um pouquinho sobre esse grande Exu. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram sugestionar algum vídeo ou até mesmo marcar uma consulta ao oráculo, é só chamar no direct. Mojubá a todos!